Mais um vídeo aqui da série de cupons, descontos e promoções e hoje para falar do site oficial Brastemp, galera, é isso aí. Eu tenho vários cupons aqui funcionando na Brastemp e vou mostrar para vocês como utilizar certinho, qual deles utilizar de acordo com o produto que você está precisando e que tem no site da Brastemp, beleza? Brastemp aí que todo mundo conhece, produtos de qualidade mesmo e eu tenho cupons exclusivos, tá? Não são só esses que aparecem aqui no site, tá? Eu tenho outros cupons para liberar para vocês, beleza? Antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Por que eu sempre falo isso? Porque tem várias promoções, cupons e descontos que tem uma data limite de utilização ou um número limite de utilização. Se você não estiver inscrito, pode ser que você chegue aqui no canal, a promoção já acabou ou os cupons já foram sido utilizados. Então, galera, tem que estar inscrito com as notificações ativadas para receber tudo em primeiríssima mão. Para se inscrever, tem um botão vermelho embaixo do vídeo escrito inscrever-se, clica nele. Uma vez que você se inscreveu, do lado vai abrir o sininho para ativar todas as notificações, é só clicar nele e ativar, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like também embaixo do vídeo e compartilha. Tem um botão para compartilhar embaixo do vídeo também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários que eu vou atrás, eu questiono, pesquiso para responder para vocês, beleza? Enfim, se gostarem do vídeo, deixa um comentário, nem que seja só para agradecer pelos cupons, beleza, galera? Obrigado! Vamos lá então, galera, para a promoção, só dois avisos rápidos antes de começar. O primeiro é que eu explico tudo certinho, tá, galera? Eu pego passo a passo aqui, não pulo nada, por quê? Porque tem umas pessoas que são mais acostumadas e outras nem tanto. Então eu explico tudo certinho para que todas as pessoas consigam aproveitar, independente de já ser acostumado com compras online e cupom ou não, beleza? E o segundo aviso é, siga todos os passos, senão a promoção não vai funcionar. Tem que seguir tudo o que eu estou colocando aqui. Se você pular alguma etapa, não vai funcionar, os cupons não vão funcionar, você não vai conseguir o desconto. Beleza, galera? Estamos acordados? Então, beleza, vamos lá. Galera, é o seguinte, o primeiro passo para ativar essa promoção, para ela funcionar, tem que acessar pelo link que eu deixei na descrição do vídeo, beleza? Tem que deixar no... tem que acessar pelo link que eu deixei na descrição do vídeo. Você pega depois e clica aí, ou clica e cola no seu navegador. Por enquanto, fica comigo aqui para entender certinho como utilizar, tá? Mas o primeiro passo, então, é acessar pelo link da descrição do vídeo. Vamos lá, então. Galera, eu vou mostrar aqui, eu estou no site, na página inicial da Brastemp, tá? E vou mostrar para vocês como utilizar certinho isso aqui. Vamos pegar aqui nesse banner, logo, o que te vem... Ó, ofertas exclusivas, já vou pegar itens em promoção aqui, cliquei nesse banner, tá? Aí você procura o produto que você quiser, aqui. Ah, quero um fogão, quero uma geladeira, quero uma máquina de lavar, enfim. O Brastemp tem uma linha muito grande aí de produtos e são bastante confiáveis, né? Galera, então como que vai funcionar? Por exemplo, eu entrei naquele link ali das promoções e vamos dizer que eu vou escolher essa geladeira aqui, tá? Então é uma geladeira aqui, ó, top, né? Vou abrir ela para vocês verem. Uma geladeira top, ó, tem várias funções mais modernas aí da categoria. R$3.860,00 ou R$4.000,00 em 12 vezes. R$4.000,00 em 12 vezes. Tá aqui então, galera. Ó, eles oferecem aqui nessa página um cupom de desconto, ó, VIP50. Não é esse que a gente vai utilizar, galera. O que eu quero mostrar para vocês é que esse daqui, ó, apenas R$50,00. Vou mostrar no carrinho já, já. Mas então você escolheu, acessou pelo link da descrição do vídeo, escolheu o seu produto. Você vem aqui em comprar, tá certo? Escolhe R$110,00 ou R$220,00, dependendo da sua região. E aí aqui no carrinho que está o negócio, galera. Bem explicadinho para todo mundo entender, ó. Cheguei aqui, vocês lembram que tinha lá... Ó, não vou querer garantir estendido, então vou fechar essa página. Vocês lembram que tinha lá o cupom VIP50, certo? Se eu colocar aqui, ó, VIP50, ó, aqui embaixo, aqui você adiciona cupom, tá? Embaixo do produto aqui tem o lugar certinho para adicionar cupom de desconto, beleza? E o cupom que eles disponibilizaram lá era VIP50, certo? Vou adicionar, ó, de R$4.065,00, o produto ficou por R$4.015,00. Claro, depois do emboleto lá tem mais uns descontos, mas deu apenas R$50,00 de desconto. Então, como que tem que fazer? Eu disponibilizei ali vários códigos aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí você pega ali e vai testar os códigos. Por exemplo, como esse é um valor alto, pega logo um código que está escrito 300 aí. Eu vou pegar o FESTA300, por exemplo, ó. FESTA300. Digitei aqui, FESTA300. Os cupons estão todos embaixo do vídeo aqui, tá, galera? Na descrição. Adicionar. Então, olha só. Com o cupom que eles mostram ali, eu ia ter apenas R$50,00. Vocês viram, né? Com esse cupom que eu estou disponibilizando para vocês, FESTA300, a gente consegue R$300,00. R$300,00, galera. R$250,00 a mais do que aquele que eles mostram ali. Então, no site inteiro tem ofertas e etc. Escolhe o seu produto e daí testa esses cupons aqui que eu deixei na descrição do vídeo, tá? Quanto mais alto o valor do produto, é mais fácil de funcionar esses que são de R$300,00. Vai ter a palavra e o número. A palavra é o início do cupom e ali o número é o desconto que vai dar. Então, FESTA300. R$300,00 de desconto como eu estou mostrando para vocês aqui. Beleza, galera? Ficou bem certinho? Todo mundo entendeu direitinho? Espero que sim. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Que eu ajudo. Primeiro passo, então. Acessar o link pela descrição. Acessar aqui a loja oficial da Brastemp pelo link que eu deixei na descrição do vídeo para ativar todos os cupons, tá certo? Escolhe os seus produtos ali. Pode ser qualquer produto do site, na página de promoção, igual eu já peguei, ó. Essa geladeira em promoção. E mesmo assim conseguir o cupom. Utiliza e testa os cupons que eu deixei na descrição do vídeo. Não vai pegar só o que eles colocaram ali, que pode ser que não é o melhor para você, como foi o meu caso aqui. Beleza, galera? Então, esses foram os cupons de desconto, né? Cupom de desconto Brastemp para vocês aproveitarem. Espero que tenham gostado. Fica de novo o meu convite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos tudo, os botões todos embaixo do vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu ajudo. Enfim, se gostou do vídeo, gostou dos cupons, deixa um comentário, nem que seja só para agradecer pelos cupons. Valeu, galera? Falou e até a próxima! Tchau, tchau, tchau.